A história do profeta Elias O profeta Elias foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. A história de Elias possui um papel muito ativo na narrativa bíblica. Neste vídeo, conheceremos tudo o que a Bíblia nos diz acerca de quem foi Elias. A história de Elias O profeta Elias viveu no século IX a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que, em sua época, o povo de Israel havia se dividido em dois reinos. Judá era o Reino do Sul, com capital em Jerusalém, e Israel era o Reino do Norte, com capital em Samária. A Bíblia não revela nada sobre a vida pessoal e familiar do profeta Elias. Sabemos apenas que ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová, é Deus. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de Um e Dois Reis. Seu ministério começa sem muita introdução e termina com a descrição de sua ascensão ao céu. Elias profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. No tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do Reino, após a morte de Salomão. O rei Omri procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho, Acabe, e Jezebel, filha de Etibal, rei dos Sidônicos. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidônicos. Acabe se encarregou de construir um templo para Baal e Simari. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. O ministério de Elias pode ser organizado em seis importantes episódios. Primeiro, o aviso acerca da seca iminente e seu isolamento. Segundo, a luta no Monte Carmelo, onde enfrentou os profetas de Baal. Terceiro, a fuga para Oreb. Quarto, o episódio envolvendo Nabote. Quinto, a profecia acerca de Acásis. E sexta, sua translação ao céu. Agora, conheceremos os detalhes mais importantes de cada um desses seis episódios que marcaram o ministério do profeta Elias. Elias profetiza uma grande seca. Em 1ª Reis, capítulo 17, temos o registro sem qualquer introdução das atividades do ministério do profeta Elias. Na ocasião, o profeta Elias anunciou que haveria uma grande seca. Devemos lembrar que Baal era o deus da vida e da fertilidade. Logo, tal seca representava um ataque direto à suposta capacidade desse ídolo de controlar as condições do tempo. Após essa profecia, Elias recebeu recomendações divinas para que se retirasse para o oriente, escondendo-se junto ao ribeiro de Kerite. Nesse lugar, Elias foi sustentado milagrosamente. A água vinha do próprio ribeiro e o pão e carne eram trazidos por corvos. A viúva de Sarepta Após o ribeiro secar por conta da severa seca, Elias foi instruído a ir a Sarepta, que é Sidon. Lá, ele seria sustentado por uma viúva. Num primeiro instante, imagina-se que a viúva que sustentaria o profeta seria uma mulher de pose. Entretanto, a sequência do texto bíblico nos revela a situação precária em que aquela mulher vivia. De forma milagrosa e providencial, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva, até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Ainda no mesmo capítulo, temos o registro da enfermidade que acometeu o filho da viúva. E o acabou matando. A expressão Que tenho eu contigo, homem de Deus? Demonstra que aquela mulher associou a visita do profeta Elias com a enfermidade do seu filho. Ele pensava que a presença do profeta como homem de Deus havia atraído a atenção divina para o seu pecado. Aquele acontecimento serviria como uma grande prova de identidade de Elias como profeta do Senhor. Elias orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado à vida. Novamente. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo Durante o período da seca profetizada por Elias, a fome castigou o Samário. Nesse período, Jezabel mandou matar os profetas do Senhor. Porém, havia um homem chamado Obadias, oficial de Acabe, que conseguiu esconder alguns profetas. Abadias também foi o responsável em intermediar o encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias da miséria em Israel. Mas o profeta deixou claro que ele e sua família é quem eram os verdadeiros culpados. Eles tinham um pecado contra o Senhor, especialmente por causa da idolatria. Então, o profeta Elias convocou todo Israel a comparecer no Monte Carmelo. Naquele lugar, confrontaria os profetas de Baal sustentados por Jezabel. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá foram até o monte. Ali, dois sacrifícios seriam apresentados. Um pelos pagãos e outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas nada aconteceu. Elisa, então, consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, e pediu que derramassem água sobre o holocausto. O profeta Elias clamou ao Senhor, e Deus respondeu com o fogo que consumiu o holocausto. Todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel. Havia chegado ao fim o período de seca conforme Elias havia anunciado. Nesse episódio, também encontramos mais uma demonstração de poder de Deus na vida do profeta Elias. Ele foi capaz de correr à frente da carruagem de Acabe por todo o caminho até Geirel. Isso representava uma distância de 30 a 35 quilômetros do local onde estava. A fuga para Oreb Após ser ameaçado por Jezabel, Elias fugiu em direção ao sul. Esse foi um momento de profundo desânimo na vida do profeta. Inclusive, ele chegou a desejar a morte. Entretanto, ele foi divinamente alimentado com pão e água e instruído a seguir em direção ao Oreb, o monte de Deus. O monte Oreb foi o local onde o Deus da Aliança de Moisés se fizera conhecido. Isso indica que a volta de um profeta leal a Deus àquele lugar era muito significativa. No monte Oreb, Deus deu uma nova visão e novas instruções ao profeta Elias. Ali, ele recebeu três incumbências. Ungir Azael como rei da Síria. Ungir Jeú como rei de Jael. Ungir Eliseu como seu sucessor. Vale mencionar que a comissão acerca de Azael e Jeú foi completamente por Eliseu, já que a ascensão de ambos aos tronos da Síria e de Jael, respectivamente, é registrada no ministério de Eliseu. O profeta Elias e a vinha de Nabote Em 1º Reis, capítulo 21, encontramos mais um grande confronto entre o profeta Elias e a família real. Jezabel havia planejado a execução de Nabote, que não queria abrir mão de sua vinha em favor de Acabe. Além disso, eles haviam ignorado direito a herança da terra que era garantida na ação de Jael. O profeta Elias anunciou o juízo divino sobre Acabe e Jezebel, dando detalhes sobre suas mortes e avisando que sua casa seria destruída. Como Acabe se arrependeu, o Senhor adiou por uma geração a destruição da sua dinastia, mas Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas conforme a profecia. Acacia subiu ao trono de Jael, sucedendo a Acabe, seu pai. Em uma determinada ocasião, Acacia sofreu um acidente que o deixou aleijado. Prontamente, ele tentou buscar auxílio no deus pagão, e, ironicamente, chamado de Baalzebúd, que significa senhor das moscas. Esse era um trocadilho que ridicularizava o nome de Baalzebú, que significa senhor ou príncipe. Acacias desejava saber se poderia se recuperar de seu problema. Mas Elias interceptou os mensageiros de Acacias e ordenou que voltassem ao rei, avisando que ele havia ignorado o deus de Jael e que certamente morreria. Revoltado, Acacias deu ordens para que o profeta Elias fosse preso. Ele enviou um capitão com cinquenta soldados ao encontro de Elias, que estava no cume do monte. No entanto, todos eles acabaram consumidos pelo fogo que desceu do céu. Acacias enviou outro capitão com cinquenta soldados e também foram consumidos com fogo. Insistente, Acacias enviou mais um capitão com seus soldados. Este último capitão subiu ao encontro de Elias e suplicou por sua vida e pela vida de seus soldados. O profeta Elias então o acompanhou e foi à presença do rei para transmitir pessoalmente a sua mensagem. Assim, como Elias havia predito, Acacias não se recuperou e morreu. Elias é levado ao céu O final do ministério de Elias está registrado em 2ª reis, capítulo 2. Eliseu e seus outros profetas perceberam que o ministério do profeta Elias estava chegando ao fim e que ele os deixaria. Por algumas vezes, Elias tentou se distanciar, mas Eliseu insistiu em acompanhá-lo. É importante lembrar que Eliseu já havia sido vocacionado para suceder o profeta Elias. Elias e Eliseu foram a vários lugares juntos. Depois de um milagre realizado no Jordão, o qual teve suas águas divididas, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de seu mestre. Essa era uma referência ao direito de primogênitura praticado nas famílias israelitas. Em Israel, o filho primogênito recebia a porção dobrada da herança da família. Além disso, ele tinha o direito de suceder o patriarca da casa. Em outras palavras, Eliseu estava desejando se tornar o principal herdeiro espiritual de Elias. Ele não queria ser exatamente duas vezes mais poderoso do que o profeta, como muitas pessoas imaginavam. Eliseu fez um pedido muito ousado. Elias lhe respondeu que não cabia a ele, e sim a Deus. Decidiu se o pedido de Eliseu seria atendido. A sequência do texto bíblico nos informa que a concessão desse pedido de Eliseu foi garantida. Eliseu viu Elias ascender ao céu em um rodamuim escoltado num carro de fogo com cavalo de fogo. Elias no Antigo Testamento Além dos livros de 1ª e 2ª reis, onde sua história está registrada, o profeta Elias aparece em outras duas referências no Antigo Testamento. Em 2ª Crônicas, capítulo 21, versículo 12 a versículo 15, temos notícias de que Elias enviou uma carta ao rei de Judá, Giorão. Vale lembrar que o ministério de Elias se concentrou principalmente no Reino do Norte. Giorão havia sucedido seu pai, o rei Josafá, e foi repreendido por ter decidido seguir o padrão idólatra dos reis do Reino do Norte, Israel. Há também uma referência a Elias no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. O profeta é mencionado como o percursor do grande e terrível dia do Senhor. Alguns acreditam que essa profecia conecta Elias às duas testemunhas do Apocalipse. Porém, o próprio Jesus indicou que se trata de uma referência ao ministério de João Batista. Particularmente, creio que a última interpretação é a mais coerente com o texto bíblico. O Antigo Testamento menciona três outros homens com o mesmo nome de Elias. O primeiro foi um benjamita. Os outros dois foram um sacerdote e um filho de um sacerdote, que casaram com mulheres gentínicas. O profeta Elias no Novo Testamento Elias é mencionado várias vezes nos livros do Novo Testamento, principalmente em relação à identificação do seu ministério com o de João Batista. Entretanto, a menção mais extraordinária de Elias no Novo Testamento é no episódio da transfiguração de Jesus. O profeta apareceu junto de Moisés ao lado de Nosso Senhor. Ainda no Novo Testamento, o apóstolo Paulo citou o profeta Elias e Tiago em sua epístola. Também mencionou o profeta ao fazer uma exposição sobre a importância da oração. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e gratidão por todos vocês chegarem até aqui no final. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão por qualquer tema, podem deixar aqui nos comentários que eu vou responder por um. Tudo bem? A paz e o Senhor a todos vocês. A paz e o Senhor a todos vocês.